Agora, como é Natal, estamos de explicar primeiro o conceito que é, desta vez vamos fazer um amigo secreto positivo, como eu e a Luana fizemos, porque nós somos mais amigas, porque nos amamos tanto, vamos fazer o inimigo oculto, este conceito consiste em partilhar presentes que não são assim tão interessantes, mas até podem ter graça. Nós fizemos um sorteio no site Draw Friends for Christmas So You Can Give Your Secret Santa, badpresent.com e calharam-nos pessoas. Como é que nós vamos fazer a distribuição, é a minha pergunta. Então, começa pela esquerda. É, depois tu a pessoa que tu vais dar, faz a seguir, é a sequência. Então é assim, eu vou dar à pessoa que mais... Diga-me só, desculpem, era gengibre e... É a bolacha de... não. Bolacha de gengibre e caramelo. Eu vou... Tanto de mais verminha, sempre. Olha, o de creme bruleira muito bom. Era um problema. Eu gostava imenso de... Eu vou dar à pessoa que mais gosta neste programa, mas antes disso, tenho um vídeo para vocês também. Que nome mesmo. Olá, miúda. Tenho que pensar sobre nós, sabes, em tudo o que já fizemos, tudo o que podemos fazer. Estás sem o Natal, sabes, e eu... Não sou destas coisas, mas tenho muito para te fazer. Eu quero ser a concha pequena. Sempre aceitei tudo o que gostas, mas também tenho frio nas costas. Eu sei que um homem é risco num aço, mas às vezes pôs-te a ter assim no braço. Eu só te peço esta cena, eu quero ser a concha pequena. E não é justo, fica sempre tu. Por isso chego e encosta-te ao cu. Encosta ao meu cu. Ao meu cu. Gostaste? Gostei. Isto é... É uma concha pequena que tu podes usar como fio e... Não, eu estou mesmo bem comovido porque foste deste outro trabalho. Eu acho isto legal. Mas isto é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. Não, não é positiva. É positiva. Não é positiva. Olha, pá, que eu viste aqui. É, Luís, isto é positiva. Pá, vocês também não percebem isto. Tu é uma coisa muito positiva. Tu aceitaste... Estou a cada vez que eu é negativa, agora és muito positiva. Tu aceitaste o facto de eu crescer com a chá pequena, que não é um pedido muitas vezes atendido. Pá, Luís, perdeste, pá. E agora que tu me aceitiu é mal, porque eu fiz um cabaz para ti, Luís, porque essa é a minha pessoa. Eu fiz um... É muito fofo, não é? Eu fiz um cabaz para o Luís. Parece que foi de propósito. É um cabaz infeliz para o Luís. E tem aqui alguns elementos que eu considero. Eu comecei a esforçar-me muito para fazer isto, mas depois disto ia meio, porque estava a dar mesmo muito trabalho, e eu forrei isto. Atenção que eu estou a ver uma gilete e tu não te podes esquecer. Primeiro prenda do cabaz. Primeiro prenda. Primeiro prenda. Primeiro elemento é precisamente uma gilete, para tu rapazes pelos do peito. Dos demandamentos. O gajo não podia falar. O que é que acontecia? Mostrava o quê? Estrilhos. O rabo. Ah é? Faz favor. Tens de mostrar o rabo. Tens de mostrar o rabo. Tens de mostrar o rabo. Ei, eu não quero nada ver o rabo do Ricardo. Ricardo, pá, Lamento. Não, mas mostra de boxe. Está nos dez mandamentos. A produção está no problema. Está nos dez mandamentos, Ricardo. Luís, dez minhas calças. Está nos dez mandamentos, Ricardo. Luís, dez minhas calças. Ricardo, está nos dez mandamentos, Ricardo. Nós ajudamos, Ricardo. Ricardo, está nos dez... Ah, ok. Mas não, o rabo inteiro. Não, só um bocadinho. Não, só um bocadinho. Isto é elemento que tu não gostas. E diz contacto visual com câmaras. Isto é para ti também. Ah, excelente, excelente. Que é a profissão dele. Está a dizer mal de mim. É a tua profissão. Não corta unhas. Porque Luís, como sabem, não corta as unhas. E depois tem aqui, por final, alguns chocolates também. E um coração com outras coisas que não precisas, como... Espaço pessoal. Foi uma filma e um loopy. Loopy, neste momento, mas o loopy... O que é que é isto? Eu não sei o que é. Isto é a velocidade, pá. Ele está... Tu não podes comer... Oh, loopy, o que é? André a sério? O que é que ele estava no... O que é que ele estava no... André a chocolate. Eu acho que é um bocado... Ele vai se engasgar. Ele vai se engasgar à sério. Ele não se vai dar de engasgar. Ele está a chorar já. Eu acho que é. Chorar porque tiraste a comida da boca. Onde é que reparou? Desculpa. Eu acho que isto é muito croissant. Queria estar aí perdido mal. Eu vou só acabar em aprender. Para ver morte animal durante o programa. Vai, desculpa. Passo pessoal de convidados. Depois compromisso e chamadas de telemóvel curtas. Parabéns, Luís. Parabéns, não. Olha, grande aprende. Boa tarde. Obrigado, Ricardo. Pá, gostei. Obrigado. Vá, agora vou buscar a minha. Eu a minha. Traz a minha. Olha, gostei, bue, pá. Foi engraçado. Está muito a girar a prende. Curtei mesmo, bue. A do Luís está horrível, mas a tua... É. Opa. Do que é que abre primeiro? Podes abrir tu, queridos. Tu és o meu inimigo oculto. Eu espero que gostes. Eu tentei mesmo dar uma coisa que fosse horrível. Que não gostasse. Eu acho que não vou que fosse horrível. É o pior presente que eu podia ter recebido na minha vida. É uma fotografia do Luís e do Ricardo. Maria, mas isso é para a sala. Eu vou com o mesmo ao pé da Retretta para a Sanita. Posso ver como é que estamos? É facto bem. Eu até nem escolhi uma que não escolhi uma. Estão péssimos. Pai, eu não... E era a melhorzinha. E era a melhorzinha. Adorei. Foi o melhor inimigo oculto que eu devia ter. Por acaso, estamos bem, pá. Deste pouco por isto. Eu acho que estamos bem nesta. Eu pagava por isto. Não, isto é meu. Isto é de ter um desejo de arma. O que é? O teu? Opa, dá de jeito. Eu passo a chouriço. Isso é incrível. Mas isto é bom, pá. Imagina, vocês não estão... Isto é bom. A Luana está a cumprir. Isto é lixo. Isto é lixo. Não, quer dizer, eu acho que cumpri. Eu acho que cumpri. Concha pequena, cumpri. Mas isto é o chouriço. Isto é bacana, pá. O melhor chouriço. Eu tudo o que é chouriço. Salsi, chalhar. Como errasto do conselho. Eu achava que era mau. Mas isto é mau. Uma assadora da maior provas de amor pode dar alguém? É mesmo. Eu estou a começar a oferecer a minha namorada. É brutal. Há culturas que é assim que se pede em casamento. É com a assadora de chouriço. Pois é, pá. Por mim, podiam mudar sempre. Mas eu achava que tu não ligavas muito a chouriço. Eu adoro chouriço. Tu queres aqui comer chouriço em conjunto? Quero, por favor. Podemos ir também? Eu e o Ricardo. Porquê? Pai, eu tinha um filho que eu ainda não gostava de chouriço. Eu gostava de peixe. E adoro a prenda. Não, eu também gosto de peixe. Eu gostava... Mas podes pôr uma dourada também aqui? Eu também gosto de chouriço. Gostar para comer? Me chouriço e pôr uma dourada e pôs aqui o salmão e uma dourada com álcool. A gilete não podes comer? A gilete não. Eu gostei imenso desta troca de presente. Eu também gostei imenso disto tudo. Podemos dar um abraço de grupo. O chamado abraço. Se eu fico para a Luana. Um abraço de pá. Deixa só mostrar a foto, que ninguém viu como é que ficou. Nós temos todos testados pelo abraço de grupo. Pois é, temos todos testados. Posso ver? Com gira. Por acaso até fico... Ah, gira. Mesmo convosco. Opa, eu corto. Eu vou cortar com uma tesourinha. Bem, podemos dar um abraço? Podemos. Acabou o beijar na boca. Não, mas podemos nos abraçar. Não, agora é só. Maltinha, não dou um calhão. Vamos ir dançar. E está... Esta noite tem uma colaboração... Deixa só não quer mais. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Não sei se em volta... Nós não fizemos mensagens... Foi não. Feliz Natal. Street Edition. Feliz Natal. Uma das desenhar. Feliz Natal. Não sei se em volta. Ela não trabalha! Não sei se em volta... Ela não vai logo... Ela não vai pelo�� à palavras. Quero항 lá...